Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem Mais uma vez galera perguntar E dessa vez aqui, mais um videozinho Mais pra nosso querido Jojo, né cara Das com essa seriezinha, né mano Sim cara, vamos ver o que vai acontecer Aí no barco Esse barco aí tá tenebroso, né Mas já foi, tá sendo absorvido, reduzido Não E cara, antes da gente ir Então, só pedir pra galera deixar aquele likezão Comentar aqui embaixo o que tá achando Dá aquela moral pra gente também, cara, falando da moral Pra se tornar um membro, né cara Sim cara, são os membros que mantêm o canal de pé Quem puder se tornar um a gente vai agradecer demais Beleza Pra quem já é membro, muito obrigado Em especial o Gabriel Que dá uma força enorme E bora lá, né cara Exato, foi muito, muito obrigado Muito obrigado, esse apoio incrível Temos a agradecer Claro, fica aquele agradecimento especial, mano Pra galera que dá aquele apoio, mano, muito tempo, né cara Com a gravação da massa e cara Pedir pra vocês se tornar um membro Se você curte o Jordi aqui no canal Se você curte o nosso aqui no canal Se você curte o nosso trabalho E que dê essa moral Porque se não fosse o sistema de membro A gente não estaria mais aqui, né cara Então, muito importante Sim, cara Cara, manda a chinesinha então, let's go Tá, vamos lá Um Dois Três Vai Um Dois Dois Três Ih, ele é PM, hein, mano É, olha Ih, nossa Tem-se de justiça, hein Ah, ele viu que tava tudo Tudo Como é que fala? Tudo corrupto Uhum Pior que isso infelizmente acontece mesmo Pra galera que é ingrata com a polícia É, né Passar, né Vai É, pra ir apresentando, né O pessoal aí Do Do Coiso, né Da nova parte Olha lá Aí que ele se corrompeu, né Velho É o bandido zumba, né Hmm Obrigado. Hum, o amigo dele morreu, quer ver. Que ele hesitou. Puta, aí, velho. É, porque ele... Qual que foi o outro anime que isso aconteceu também? Ah, lembrei de Summer Talk. Lembrei de Tokyo Revenge, você quer dizer, bota fé? Ah, irmão do Mike. É. Exato, né? Porque ele falou, depois de... Por isso, vira aqui, vira uma cagada enorme, entendeu? Vira aqui. Então. Caiu, não é aí. Desandou, né? Foi. Contra-ataque de Moody Jazz. Você gosta de jazz, cara? Ah, é um anime interessante. Eu curto, sim. Tomou o tapa, você vê, na bunda ali, ó. Sim. Ah, é. Giorno Giovanna. Muito bom esse nome, né, cara? Top 10 nomes, mano. Esse cara tem uns olhos muito maneiros, né, velho? O Gio ia falar. O Giorno também tem uns olhos bonitos. Verdão, assim. Ah. Um, dois. Bucciarache. Esse é o serviço de que era. Bucciarache. Bucciarache. Uma mosca. Tá vivo, então? Sim. É, ele falou. Ele já fez isso já antes, né? Na bunda desse barco inteiro, já. Aham. Aham. Esse poder da mosca é uma coisa disso, né? Como é que tá dentro do piso, né? Eu acho. E aí, cara, é meu telefone, velho. Ah. 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 Pô, ele pode ver o passado De alguma coisa, velho, né Pode Olha lá o rádio Ele não copia o objeto, ele copia a pessoa, a imagem Nossa, mas é muito específico, mano Pra combate, então é horrível, velho Não adiantou Eu acho que tinha melhor pra ele pegar, mano Talvez até o próprio, o Giovanni Tinha mais aberto Ah, era melhor mesmo Mas você sabe o que é melhor do que qualquer coisa Ah, cara, eu sei muito bem, velho Tornar membro do canal, velho Claro, né, mano Tem mais coisas já prontas, tudo antecipado Anime exclusivo que os próprios membros escolhem Além do Jojo, se você curte, muito antecipado E dá uma puta moral pra gente E mantém a gente aqui no YouTube, né, cara Você vai ter diversos benefícios Tem os remotes, tem os foguinhos do nome É... Tem o seu nome na descrição Depende do seu tio A gente vai dar um agradecimento especial Ah, ele desinfla Ah, por isso que o Giovanni Desinflou É... Ficou também Coisado Ah, ele transforma o cara em uma boia Pô, mas aí deu spoiler do... Do como é que é o stand Tu viu ali? Eu vi o stand, mas... Então, é o stand do inimigo Com a espada na mão Ele é meio óbvio que tá dentro do cano, né Ah, então o cara também tá flácido O cara também tá furado, tá ligado? Tá, ele era palitubo furado Ah... Ah, eu já falei isso, né, cara Ai, meu império, ai, né, cara É que as vezes que é pra mim Não é pra eles, né, cara Eu tive que falar primeiro Que o protagonista, né, cara É que tu virou o de hoje É, é verdade Nossa, na parte que ele... Você vai dizer Não é Ele tá vendo Ah... Tá... 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 Ah, eu sabia que ele tá falando nosso pra caramba Tá, né, mano E ele sabe Cadê ele? Cadê ele? De que ele sabe? Ah, então Tá dentro do cano ainda Tipo, ele tá ali dentro da estrutura do cano, tá ligado? Ah, tá Que eles abriram o cano, certo? Tipo, aqui, ó Só que ele tá na estruturaça do cano Deixou-me trabalhar A vinda Socos, eu acho Ah, ele foi furado, é Nossa Não tapa nele Óbvio que não ia falar, né? Ele está escondido, não Ele vai dar sozinha Ele tá dentro da estrutura, mano Só pode ser Porque quando ele bateu fervor de cano Dez Vai começar a santagear ele agora, né? Pra te revelar um bagulho em troca da amiga da vida dos amigos dele Então Ó, ele tá dentro da música Será? Acho que é, mano É só que se ele atacar o Golden Experience É, se bem que o Golden Experience não Não revidou, né, mano Transforma a moeda em coisa Aí o Tem de já Por exemplo, que não atacou o animal, né? Isso aí, vida, que não atacou o animal Daquela e volta É, se bem que o 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 Ah, o caralho, ele fez a boa, né? Ele zippou tudo ali, né? Sim Até hoje ele fez a boa, né? Vai afundar 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 Eu não era na mosca, era dentro do bagulho mesmo Olha lá, dentro da estrutura Dois? Mano, não entendi Ele tava no segundo barco Que tava dentro da vela do primeiro barco Ah, ele murchou, não é verdade Caraca, pior que eu pego de surpresa Unhado em diate eu imaginava É, pô Isso é muito de ouro, os caras assim Bom que ele compensa Olha só Bom que ele compensa o range dele, né Ele jogou só os... Sim Vai ter que assoprar os caras de volta Ah não, os caras recuperam, né Porque ele caiu fora de combate Sim Ah, por isso que ele tava achando os corpos Estava dentro do corpo no segundo navio, né Caralho 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 Se terminamos, né, cara Mas depois a gente... Pois é, né, cara Vamos ver o que que aguarda nos próximos Uhum E é isso, né, mano Queria agradecer muito o que tinha com o coração Põe pra deixar aquele likezão E é isso, mano Valeu, rapaziada Muito obrigado E até mais Falou Tchau 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 Tchau